Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, amiguinho! Bom dia, amores da tia Raia, amores da tia Silvia! Estamos aqui mais uma vez com vocês, da creche 1, da creche 2. Teremos uma aula bem bacana, uma historinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você ainda está com sono, levanta, esteja aí na sala com seu papai, com sua mamãe, bem acordado para a gente se divertir bastante, tá bom? E hoje, nossa aulinha, hoje vai ser uma historinha muito legal, onde a gente vai ter momentos maravilhosos. Vamos falar de gatinhos, cachorrinhos, da vovó. Quem é que tem vovó em casa, hein? Chama então a vovó, chama ela também para assistir a nossa aula, né tia Raia? É, tia Silvia! Isso! E agora, para dar início, como nós fazemos todos os dias, nós vamos fechar os olhinhos, vamos colocar as mãozinhas em forma de oração e vamos fazer aquela oração, vamos entrar em contato com Deus e agradecer pelo dia de hoje, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos lá? Mãozinha em forma de oração e vamos para a nossa oração do dia! Papai do céu, obrigado por tudo, ajude nesse momento tão difícil, nos guarde e nos proteja sempre. Amém! Amém! E outra coisa, vamos dar a tia Raiane, aquele recadinho para os aniversariantes do dia hoje, ó! Beijo! Beijo, beijo da tia Silvia, beijo da tia Raiane, que vocês tenham um maravilhoso dia cheio de paz, de alegria, muita saúde para cada um que está aniversariando hoje, um dia cheio de realizações e que Jesus, que Deus estejam sempre à frente de todas as sessões, combinado? Beijo, feliz aniversário! E agora, a gente vai contar uma historinha aqui para vocês. E a historinha que a gente vai contar para vocês é a casa sonolenta. Quem é que já escutou essa historinha? Aliás, eu vou fazer uma pergunta bem aqui para vocês. Quem é que gosta de escutar a historinha? Eu amo, 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 adoro escutar a historinha. É muito bom! Quando a tia Raiane e a tia Silvia não estiverem aqui, que tal vocês pedirem para a mamãe, para o papai, para a titia, ou então para alguém que esteja junto com vocês, para contar uma historinha. Gente, é muito bom, é muito divertido contar essa historinha. E essa historinha da casa sonolenta começa assim. Vamos virar. Olha que lindo! A historinha começa assim. Era uma vez, era uma vez, uma casa, uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta casa, olha, tinha uma avó, uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima da avó roncando, em cima da cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima do cachorro, tinha um cachorro, e em cima do menino tinha um cachorro, um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima do cachorro, tinha um gato, um gato ressonando, em cima do cachorro cochilando, em cima do menino sonhando, em cima da avó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima do gato, tinha um rato, um rato dormicando, em cima de um gato cochilando, em cima de um cachorro ressonando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima do rato, tinha uma pulga. Em cima do rato dormitando, em cima do gato ressonando, em cima do cachorro cochilando, em cima do menino sonhando, em cima da avó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Como pode? Uma pulga acordada. Como pode isso? Uma pulga picou o rato, que acordou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu em cima do menino, que assustou a vovó, que quebrou a cama, aconchegante, numa casa sonolenta, onde mais ninguém dormia. Muito bem, gostaram da historinha? Tá vendo? Quem é que tem uma cama aconchegante em casa? Eu tenho, Tia Raiane. Eu também tenho, Tia. Será que tem alguém cochilando ainda? Quem é que tá cochilando aí, Tia Raiane? Eu acho que não tem mais ninguém cochilando, Tia. E é hora de cochilar? Não, não é hora de cochilar, não, Tia Raiane. Agora a gente vai tirar a cama aconchegante da casa sonolenta. Vamos colocar Bianchi. E aí o que a gente vai fazer, Tia? Agora você vai... A gente vai fazer o quê? Vamos levantar do sofá, afastar o sofá. E fazer o quê? Levantar. E vamos acordar, que ainda tá meio cansado. Não quero ver ninguém cochilando. Todo mundo vai ficar cochilando igual na casa sonolenta? Todo mundo vai ficar bem acordado e chamar a mamãe, o papai, o irmãozinho que ainda tá dormindo. Será que ainda tem algum irmãozinho dormindo? Tem alguém dormindo aí? Eu não acredito. Não acredito não. Bora, vem pra cá com a gente. Vem pra esse projeto que é maravilhoso, gente. Vem aqui com Tia Rainha e com Tia Silvia. Bora, solta o som aí, DJ. E vambora acordá-lo. Bora levantar. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau Tchau. Tchau Tchau. fazer dois personagens da nossa historinha da Casa Sonolenta. A tia Rayane vai fazer o cachorrinho e a tia Cívia vai fazer o gatinho, tá bom? Vamos lá, bota bem aqui tia Rayane. Vai ser dois personagens da historinha. Folha de papel, primeiro vai ser tia Cívia o gatinho, depois tia Rayane, tá bom? Prestando atenção, ó, uma folha de papel, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa folha de papel quadrada, mas pra que isso aconteça, como é que eu vou fazer? Vou pegar ela, colocar aqui, ó, cantinho com cantinho e vou deixar ela assim, ó, ó, nesse formato bem aqui, ó, assim eu vou conseguir ter um quadrado. Esse pedacinho bem aqui, quem não sabe ainda cortar, pede ajuda pro papai ou então pra mamãe ou então alguém que esteja aí do lado de vocês e destaque esse pedacinho bem aqui, ó, ó, vamos destacar, ok? Isso, cortou, destacou ele. O que que a gente tem? Já tá no formato de um triângulo. Muito bem. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pontinha bem aqui e nós vamos dobrar, dobrando assim, nesse formato. A gente vai, ó, dobrou a pontinha aqui, a gente vai virar eles pra cá, vamos pegar essa partezinha aqui e vamos dobrar pra cima, ó, dobrou a primeira, vamos dobrar a segunda, segunda parte. e no passe de mágica, plim, a gente tem o gatinho, mas o que que tá faltando nesse gatinho? Tá faltando o olho e a boquinha do gato. Quem não souber, pede pra mamãe ou pra titia ou pra alguém que esteja aí do lado, tá bom? Aí, tia Rainha, a gente vai fazer o olhinho do gato. Fazendo o olhinho do gato, aí pinta aqui, pinta aqui também. Aí a gente vai fazer aquele narizinho que o gatinho tem, ó, que é um triângulozinho, aí puxa pra cá, puxa pra cá, faz a boquinha do gato, pinta o narizinho do gato também. Isso, agora a gente vai fazer, ó, e olha só como é que tá ficando o gatinho. Agora a gente vai fazer aquelas bolinhas aqui pra puxar os gatos do bigodinho, certo? Isso, agora a gente vai dar aquele bigodinho só, ó, isso. Olha só o que tia Silvia fez de uma folhinha de papel, um gatinho, o gatinho da casa sonolenta, onde todos viviam, tô. Tornando. Mas que a pulga acordou e que agora ninguém mais dorme. E agora, tia Rainha vai fazer o quê? Esse aqui foi o gatinho. Também fez um gatinho, tia. Olha só, tia Rainha também fez um gatinho. Então, agora a tia Rainha vai fazer o cachorrinho da casa sonolenta. Nós vamos fazer agora o cachorrinho que vivia cochilando, mas depois ele acordou. Nós vamos pegar a folha de papel, igual a tia Silvia começou. Vamos precisar de um quadrado. Então, nós vamos pegar aqui, vamos sobrar e cortar o pedaço que vai sobrar. Cadê a tia Silvia? Tia, tá aqui. Destaca, né, tia Rainha? Vamos cortar essa parte. Esse pedaço aqui. Quem não souber cortar o papel, pede pra mamãe ou pro papai. Que é pra ficar o quadrado, certinho o quadrado, nas mesmas medidas. Tá bom? E agora nós vamos fazer o quê? Dobrar ao meio. Dobrar ao meio. Dobrar ao meio. Dobrar a pontinha. Deixa eu ajeitar pra ficar bem bonitinho. Vai ficar um cachorro lindo da história da casa sonolenta. E agora nós vamos dobrar essa parte pra baixo. Assim. Lembra, a tia Silvia dobrou pra cima. E a tia Rainha vai dobrar pra baixo. A primeira orelhinha vai ficar assim. E a segunda do mesmo jeito pro outro lado. Olha só, gente. Tá começando a parecer um cachorrinho, mas tá faltando o quê? O olhinho, a boca. O olhinho, a boquinha, o nariz. Então você vai pegar a canetinha. Fazer o olhinho. Pra ficar bem lindo esse cachorrinho da casa sonolenta. Vocês lembram que na historinha da casa sonolenta tinha o gatinho e tinha o cachorrinho? Pois é, a tia Silvia fez o gatinho e a tia Rainha agora tá fazendo o cachorrinho. Ai, que lindo que tá ficando esse cachorro. E, gente, o de vocês aí também tá ficando lindo, não tá? Ó, meu Deus do céu. Então bora trabalhar bem, bem, bem nesse cachorrinho pra ficar lindo. Isso, tia Rainha. Eu desenhei os olhinhos. E aqui eu acho que é o narizinho dele ou a boquinha. Será o que é, tia? É o narizinho. Faz a boquinha aí embaixo, tia. Isso. Agora ele tá feliz. Olha só como o cachorrinho tia Rainha tá feliz. Olha só da dobradura de papel o gatinho da casa sonolenta e o cachorrinho. Viu como é fácil a gente brincar? Viu como é fácil a gente fazer um gatinho ou um cachorrinho de uma folha de papel? Vocês têm algum cachorrinho, gatinho? Caso vocês podem colocar o nome dele. Você ainda tem cachorro, tia? Eu tenho. Eu tenho uma cachorrinha. Meu nome da minha cachorrinha é Sansa. Ah, o nome da minha cachorrinha é Pete. Olha só que legal! E aí, vocês gostaram da atividade? Ficou legal a atividade de vocês aí também? Vocês gostaram? Vocês podem também tá brincando hoje com esse gatinho e esse cachorrinho que tia Rainha e tia Silvia ensinaram hoje pra vocês. E aí, amiguinho, vocês gostaram da nossa historinha da casa sonolenta? Onde todos viviam dormindo e que agora todos vivem acordado. Essa aqui foi mais uma historinha e a nossa aulinha da casa sonolenta. Não percam. Sempre estejam ligados aqui com a gente, comigo e com a tia Raiane. E não esquecendo que esse é um projeto em cada casa, uma escola. E nós iremos até você. Aqui a gente se despede com um grande beijo. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima. A próxima. Beijos. Beijos.